Cara, você aceita dinheiro? É, verdade. E se você, assim como eu, já passou por algum perrengue na hora de aceitar dinheiro de um passageiro ou teve problema com o Pix, esse vídeo é pra você. Eu me chamo Cristiano Rodrigues, sou motorista de aplicativo na cidade de Belo Horizonte, em região metropolitana, e todos os dias, galera, a gente passa por diversas situações quando a gente sai de casa pra poder trabalhar. Aqui o aplicativo não é diferente, principalmente pra galera que tá começando e que naturalmente tem hábito de aceitar dinheiro. Foi o meu caso, na verdade é o meu caso até hoje, porém de uma maneira mais... Digamos que eu fui aprendendo ao longo do tempo a poder lidar melhor com essa situação. No passado, eu aceitava dinheiro, aceitava coisas em dinheiro, e muitas das vezes passava por problemas como não ter troco, ou a pessoa pedir pra pagar na próxima, ou Pix agendado. Então, assim, já tomei muito cano por conta disso, e é por isso que eu tô aqui pra poder falar sobre esse assunto. Cara, todos os resultados que vocês já viram em vídeos anteriores meus, pelo menos os dois últimos meses, foram apenas com corridas no cartão, né? Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas, quando vão colocar a corrida em dinheiro pra poder aumentar o percentual de corridas, acabam entrando naquela situação de não ter troco, às vezes o passageiro quer te pagar no final da corrida, então, assim, em lugares que é mais difícil de pagar, eu mesmo já passei por situações em que o passageiro deixa pra última hora pra poder fazer o pagamento, num cruzamento muito importante, muito monitorado e muito difícil pro passageiro desembarcar. Então, é aquele tempo todo, com troco, às vezes na hora de fazer o Pix também a pessoa deixa pra logar na última hora, no banco, né? Pra poder fazer o pagamento pra você. Então, essas dicas são pra quem aceita dinheiro como forma de pagamento, ou Pix, uma orientação pra que você sempre adiante essa condição pro seu usuário, né? Pro seu passageiro. Sempre, assim que você aceitou a corrida, que você identifica que a corrida é no dinheiro, né? Vai aparecer pra você ali que a corrida é em dinheiro depois que você aceita a corrida, o ideal é que você já entre em contato, né? Já inicie uma conversa ali com o seu passageiro, às vezes é aquele cara que não quer conversar muito, mas torne um ambiente confortável pro cara, já o chame pelo nome e fale assim, Pô, seu Cristiano, tô vendo aqui que a sua corrida é em dinheiro, né? Eu disponibilizo também a chave Pix, porque eu tô com pouco troco aqui no carro, ou então, assim, se o senhor quiser fazer o pagamento por Pix, ou aceita um Pix de troco, eu posso fazer pro senhor, então já pode adiantar, por gentileza. Isso facilita pro cara, pra na hora dele desembarcar, ou na hora de você receber, você não ter problemas, que é muito comum. Às vezes o cara quer fazer realmente na última hora, ou então não tem troco, né? Às vezes acontece também daquela senhorinha ali, ou do cara mesmo, a gente vai te entregar uma nota de 100 reais, pra que você cobre 14 reais, 15 reais. Então, é uma dica. Não é feio, não é inconveniente você chegar pra pessoa, né? A recebê-la no teu carro, e pedir pra ela que possa adiantar o pagamento. Isso é comum em qualquer estabelecimento que você entre, você naturalmente, você não sai do supermercado pra poder pagar na próxima. Você naturalmente faz as suas compras e paga. Essa é a verdade. Então, assim, não é inconveniente, não é chato. Pelo contrário, você tá trazendo um ambiente de conforto pra aquela pessoa, porque se ela tiver de sacanear, ela já vai falar, opa, não, já vou adiantar o pagamento aqui. Então, não é feio. Você tá valorizando o seu trabalho, você tá dando fluidez ao seu trabalho, ao invés de ficar perdendo tempo com aquela pessoa que, às vezes, já sabe que vai te dar o cano. Então, se naturalmente a pessoa já sabe que já vai sair de casa falando assim, não, hoje eu não vou pagar Uber, não. Vou deixar ela pagar na próxima. Ela já vai pensar duas vezes. Então, você sempre peça pra que ela adiante o pagamento e sempre ofereça essa comodidade pra ela. Já ofereça a sua chave Pix, através de um cartão, ou deixa o seu número, né? Eu já vi alguns colegas que deixam o número no encosto de cabeça. Adiantar e facilitar a vida do seu passageiro, adiantar a vida do usuário. Então, eu sempre, quando eu constato, né? Embora eu não faça tantas, mas sempre que eu constato que a corrida é em dinheiro, eu peço um adiantamento. Um adiantamento de uma situação que possa facilitar no final da corrida. Ou seja, disponibilizando a minha chave Pix ou já falando pro meu passageiro que ele tá, que eu tô sem troco, então, pra que a gente possa procurar um outro meio. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu só tenho nota de 100 reais. Dá a opção pro cara, fala assim, não, a gente pode passar um posto de gasolina, a gente fazer um abastecimento, ou que você possa comprar alguma coisa pra facilitar pra mim e pra você. Então, esse é o vídeo de hoje, trazendo essa orientação, né? Não vou dizer uma dica, mas uma orientação pra você que tá começando agora, né? Que pega muitas corridas em dinheiro. Coisas em dinheiro, normalmente, são corridas muito boas também. Então, assim, você abre um leque maior pra poder trazer mais usuários pro teu carro. Mas também você precisa ter esse jogo de cintura pra poder evitar tomar cano e também não tornar uma situação desconfortável pro seu passageiro. sempre traga uma situação confortável, chame-o pelo nome, oriente-o com relação à questão do troco, à questão da chave Pix, e aí sim, você vai conseguir trazer essa corrida, né? Fazer uma corrida muito tranquila pra que você possa, no final, não ter problemas e dar fluidez no seu trabalho. Se você já passou por isso ou conhece aquele seu amigo que passa por muitos perrengues por aceitar corridas em dinheiro, compartilha esse vídeo com ele, tá bom? Aproveita também pra se inscrever aqui no canal. Tô sempre trazendo uma orientação bacana, trazendo as minhas experiências, o meu dia-a-dia, tá bom? Deixa um like e fica com Deus. Até o próximo vídeo e fique esperto na hora de receber dinheiro. Sempre vai lá, dá aquela ideia. Fala, velho, adianta aí, vai. E vamos seguir em paz. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.